A CIDADE NO BRASIL 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 É de risco sem a corrada Que o rio é entregar Seis há que me casse Com isso as ervas do meu mar Quando dizem não é opção Já ferem mesmo assim Quando eu preciso enfrentar E a minha alma é a luz Eu preciso ser um amor E a minha alma é a luz Olha A lei está aqui O voo está aqui Mas cadê o corbeiro? Onde está ele? O senhor providenciará O senhor providenciará Tá bom, pai Zé Zé Pai, pai, pai O que você está fazendo, pai? Pai, o senhor está fazendo? Meu filho, você é o sacrifício Você é o sacrifício, Zé Por que, pai? Por que? O senhor me mandou prezar E eu preciso obedecer Eu preciso obedecer Eu preciso ter fé E se for preciso Eu preciso obedecer E eu preciso obedecer Eu preciso obedecer Eu preciso obedecer Amém. Amém. Abraão. 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 Não estendas a tua mão sobre teu filho. Nem me faças nada. Pois agora, sei que vens a Deus. E não me negaste teu filho, teu único filho. Amém. Abraão. 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 O Senhor vai ficar forte e eu disse, eu disse.